Estamos aqui diretamente de Cannes, no último dia do maior festival de criatividade do mundo. E é muito bom ver o festival de volta e a gente de volta ao festival. Depois de dois anos, sem ele estar presencial, a gente está aqui reencontrando as pessoas. E para a gente, da Accenture Song, foi muito bacana a nossa presença aqui. E eu tive a honra de participar de dois painéis muito legais. Primeiro, eu debati aqui no terraço um painel chamado Chief Creative Officers at the Terrace, onde a gente debateu sobre o futuro da indústria, da comunicação, com duas pessoas incríveis que tiveram junto comigo. E foi maravilhoso poder ter esse debate e estar diante de uma plateia e debater e responder as perguntas. Essa interação que a gente estava acostumado a fazer só pela telinha das chamadas e agora poder fazer só ao vivo é muito legal. Mas, acima de tudo, o grande momento para mim esse ano foi poder trazer para o festival pela primeira vez o Edu Lira da Gerando Falcões. Para quem não conhece, uma das maiores ONGs do Brasil focada em ajudar as pessoas da favela. E ele veio contar essa história aqui. Então, eu o apresentei num espaço que chama Secret Speaker, o palestrante secreto. Ninguém sabia quem era antes, mas quando ele entrou foi um sucesso, foi ovacionado. Porque é uma história muito incrível de superação e como ele virou um líder, principalmente durante a pandemia, onde quem mora na favela foi ainda mais afetado pela Covid do que a gente. Então, depois dessa semana bastante intensa, eu acho que eu só tenho a agradecer pelos espaços que eu tive e também por poder rever os amigos de profissão e voltar a ter, depois de tanto tempo, um evento presencial aqui em Cannes, aqui dentro do Palais, que é sempre um prazer e é sempre um momento único para a gente parar e pensar na nossa profissão e debater e projetar o futuro. As marcas começam a olhar para a favela com um olhar mais curioso, não só assistencialista, ou seja, de atrair os talentos da favela. Porque, inegavelmente, as favelas são as startups de criatividade do Brasil. Se a gente parar para pensar em tudo que o Brasil exporta para o mundo, tudo isso nasceu na favela. Pega a Anitta, por exemplo, que está bombando aí em mundo afora, nasceu na favela, leva a favela, montou um cenário no Lula Palooza, com a favela aparecendo para trazer esse orgulho e a música, a dança, tudo vem de lá. Então, a gente precisa começar a olhar de uma outra forma para a favela, para exatamente enaltecer o lado bom e não só a questão de violência, tudo isso, que, enfim, acabou virando sinônimo de favela para o mundo. Então, tem o trabalho de mudar essa percepção, as marcas estão começando a olhar de uma forma diferente e a parceria da Accenture com a Gerona Falcões visa exatamente fortalecer esse lado positivo e essa imagem boa da favela. Nesse painel que eu participei com outros chefes de criação, acho que a palavra principal, a palavra-chave foi relevância. Como você continua sendo relevante no mundo que está mudando tanto e tão rápido? Como você não perde essa conexão com o consumidor? Que, no fim das contas, é quem manda nesse processo de marketing entre marcas e pessoas. Então, esse foi um tema muito relevante, falamos muito de talento também. Como é que você continua atraindo os novos talentos para essa indústria, onde você concorre com muitas outras empresas cada vez mais e as próprias pessoas querendo ser empreendedoras? E, finalmente, um ponto muito importante é como a gente evolui de criativos para criadores. Quando a gente pensa em metaversos e tudo que está havendo por aí, não basta só você ser um criativo, você tem que criar espaços, tem que usar as ferramentas existentes para fazer ambientes para onde as pessoas vão vir. Então, não só as pessoas, as marcas também têm que deixar de ser só criativas para virar marcas criadoras. Então, acho que esses foram os tópicos principais da nossa pauta, da nossa conversa.